E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos dos nossos pequenos, sobre o seu desenvolvimento, puberdade precoce e baixa estatura. E quais são as suas dúvidas sobre esses assuntos? A nossa entrevistada será a médica endocrinologista pediátrica Bruna de Bittencourt. Então é isso, doutora? Isso mesmo. Então no sábado convido a todos para nos assistirem aqui na TV Estudoeste para conversar um pouquinho com vocês sobre baixa estatura e sobre puberdade precoce. Nós te esperamos. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti